Olá! Tudo bem com vocês, meus queridos? Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, tá caindo de paraquedas, não tá entendendo nada. Meu nome é Luizinho, muito prazer, sejam todos bem-vindos. Como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho e compartilha os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o... E agora, Giovanni? É! Ah, fazer uma pipoca Shernos, fazer aquele negócio Shernos. Você conhece? Ele tem feito muito sucesso na rede vizinha, entendeu? Se eu não me engano, ele já tem mais de 7 milhões de seguidores ali na rede vizinha. É um cara que tem crescido muito fazendo gambiarra. É isso, é, Giovanni, você faz gambiarra. Gambiarra Shernos. Ele faz muita gambiarra. Ele ensina ali como fazer um... Você tá usando um negócio ali pra fazer barba ali e não dura nada. Ele vai te ensinar o céu a fazer um negócio de fazer barba simplesmente com uma fechadura e dois parafusos. Eu separei alguns vídeos aqui dele aqui. Ele ensinando... O primeiro vídeo é ele ensinando a fazer um projetor. É isso mesmo. Você que tá com dificuldade aí, não gosta de ficar vendo a tela do celular porque a tela do celular é pequena. Ele vai te ensinar a fazer um projetor. Isso é uma coisa simples. Ele vai te ensinar a fazer um projetor com uma caixa de sapato e uma lente de lupa. É muito simples. Vamos ver o vídeo aqui. Ele ensinando a fazer o projetor. E agora, Giovanni, o projetor Shernos. Esse é o vídeo. O que você vai fazer, Giovanni? Sabia, meus queridos, que pintando uma caixa e usando algumas maracutai eu consigo fazer um cinema em casa? Cinema em casa. Tá de brincadeira, né? Vou te mostrar. Primeira coisa, meus lindos. Ó, uma caixa de sapato, hein? Presta atenção. Você vai ter um projetor pra você assistir o celular projetando a parede. Toda, Giovanni, inteira, desse jeito. Qual que é um projetor? Isso, dois virais. Você tem que deixar ela pretinha, meus lindos. Isso, isso que tá apagatinho. Dá ela inteira. Vai pintando aí sua caixa. É, ué. Um projetor que você vai gastar pouca coisa. Uma caixa de sapato, uma lata de títico spray, você vai gastar isso. Pintou a caixa, meus queridos. Depois de pintar, deixa ela secando no sol. O que você tá procurando, Giovanni? Uma lupa. Opa! Achei! Vai precisar de uma lupa também. Agora, meus lindos, já vai pegar sua lupa e quebrar ela da onde ela veio. Cuidado pra você não quebrar ela. Quebra só o suportinho, que nós vamos usar só a lente. De esse jeito, queridos. Tirei a lente, Giovanni. E agora? Tirei a lente sua lente. Agora vamos para a montagem. Agora, meus lindos, já vai pegar então sua lente. Colocar aqui. O que eu vou fazer, Giovanni? Vai marcar mais ou menos o tamanho. E vai cortar, meus queridos. Pra encaixar ela. Entendeu? Marca aí mais ou menos. Bonitinho. Vamos cortar. É, ué. Como que eu corto, Giovanni? Já pega a patinha. Estalquear? Vai especuliando, meus lindos. Especuliando e stalqueando. Especulando o que eu falo. Devagar e com cuidado. Vou terminar de cortar aqui. Como que eu colo, Giovanni? Já pega então, meus lindos. Cola quente. Vai passando na borda. Desse jeito, ó. Vai passando aí. Sua cola quente, meus queridos. Passo muito, Giovanni. Passo o suficiente pra colar a sua lente. Pois que eu passei. Já pega ela, meus lindos. E upi, pluga ela aqui. Espera secar. E depois de colar, meus lindos, você tem então o seu refletor caseiro. Ah, Giovanni, como funciona? Você arruma um suporte. Projetou, né? E você vai fazer isso, meus lindos. Você vai colocar o suporte. Você pega o vídeo que você vai passar. Põe de ponta cabeça. Coloca ele no suporte desse jeito, meus lindos. Desse jeito, meus lindos. E... Leva com o lugar escuro tampado. Agora não é vai lá dentro do quarto. Então, meus lindos. Você tem seu refletor feito com uma caixa de sapato. Uma lupa e algumas gambiarras. Aposta no tutorial. Faz o seu. Assiste vários vídeos. Gosta vendo aqui. Tamo junto. Faz o seu, meus lindos. Então é isso, pessoal. Agora o próximo aqui, ele vai ensinar... Ele é muito... Tipo assim, você tem que ter muita inteligência, entendeu? Você tem que caçar, pesquisar o que você tem que fazer. Eu vejo isso como inteligência. Porque tem igual... São coisas, velho. Que a pessoa descobre. E dá certo. Que ela ganha visualização. É... Ganha seguidores. Igual que cara... É Khabib. Khabib. Que vai lá e pega os vídeos. Mostra como é simples. E não fala nada. E tá famosa. E o Giovanni tem crescido muito nas redes sociais. Fazendo essas gambiarras. O próximo vídeo. O próximo vídeo aqui. Ele vai estar ensinando a fazer um... Não, é projetor. Projetor não. Como é que é o nome disso aqui? É... Mas é burro. É, vamos ver aqui. Eu não sei o nome disso aqui não. É, meus queridos. Quer saber como fazer seu celular virar 3D? 3D. Vai vendo. Meus queridos. É a primeira coisa pra você fazer seu holograminha. Já tem que achar uma garrafa. Dessa vez ela não tá no mato. Ó, tá no trailer. Tá cheio? Já achou a garrafa, querido. Agora, meus linds. Já vai pegar lá algumas coisas fernos. Já pega lá o... Como chama isso aqui? Uma canetinha, meus linds. E você vai fazer esse desenho, ó. Nessa parte da garrafa. Você já vai fazer um birisguizinho aqui. Um holograma. Vai te ensinar a fazer um holograma. Desse jeito. Aí você vai puxar esse birisguizinho aqui. Nesse ângulo. Desse jeito. E depois você vai puxar o outro, meus linds. Aqui, ó. Calma aí que minha geometria tá meio... Difícil, né? Mas deu pra vocês entenderem. Você vai fazer esse birisguiz, ó. Desse jeito. Quantos birisguizinhos? Quatro. Depois você marcou o birisguiz, meu linds. É, Giovanni. Agora jogou. Já dá uma facada aí. Vamos cortar, queridos. Como vamos precisar de quatro, temos que tomar cuidado, meus linds. Aí que você acaba com a garrafa e não tira os quatro aí não dá, né? Porque não tem outra no trailer. Então você já vem e corta, meus linds. Ó, vou cortar aqui o birisguiz pra você ver como que é, ó. Você já corta ele assim. Tipo um triângulo. Aí depois você já corta assim. Nessa angulação. Nessa, Giovanni. Nessa. Aí depois, meus queridos, você já finaliza ele aqui, ó. Já dá um... Um checkmate, minha. Desse jeito, ó. Ele tem que ficar assim, queridos, ó. Aqui você tira mais um birisguiz também. Ele tem que ficar assim, meus linds. Quantos, Giovanni? Quatro. Vou cortar mais três e já volto. Cortei os quatro, Giovanni. E agora? Agora, meus linds, vamos para a montagem. Como que eu monto? Você vai pegar aí eles. Encaixar assim, meus queridos, ó. Tá vendo esse espaço? Você vai passar fita. Cola ela fininha, que ela tá grandona. Eu vou cortar ela e vou colando, meus linds. Já volto. Assim, meus linds. Você passa um pedacinho de fita nenhum. Plugou. Depois você já vem. Encaixa o outro certinho, meus queridos. Assim. E agora você vai fazer com o resto. Vou terminar aqui e já volto. Depois de colar todos, meus linds. Vai ficar desse jeito. E agora, Giovanni? Agora nós vai lá testar. Uhul! Ah, Giovanni, nem funciona. Como que usa? Já pega então meus linds. Vai no YouTube e procura holograma 3D. Coloca seu bichinho em cima do celular, meus queridos. E olha a mágica. Ó. Ó, meus queridos. Parece que o bichinho tá dançando na sua frente. Ah, então vai. Faz o seu. Tamo junto. É, meus queridos. Dá uma esponja pulando em cima do celular. Meu Deus do céu. É umas coisas bobas, né, velho? As coisas bobas que, tipo assim, as pessoas ficam assistindo os vídeos deles. As pessoas ficam... Não, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer. As pessoas ficam esperando o resultado, entendeu? Nem que o resultado seja algo assim. Que isso? Só isso? Mas as pessoas esperam. É algo que atrai as pessoas a assistirem. Esse aqui ele vai ensinar a fazer um suporte de celular com garfo. Amor, o que você tá fazendo aí, tio? Tô almoçando, uai. Mas e esse celular encostado na caixinha de leite? Que que é isso? Tô assistindo, eu não tenho suporte. Lógico que tem. Vou fazer um com o garfo que você tá comendo. Esse eu quero ver, você é doido, uai. Não sou, vai vendo. Vou mostrar até pra galera. Primeira coisa, meus lindos, já pega lá o garfo que sua namorada tá comendo e lava, né? Porque seu suporte não pode ter comida envolvida. Lava o seu garfo. Vem, meus lindos. Agora vamos montar um suporte pra acender um garfo a um garfo. Ei, gente, vocês acham que vai dar certo? Vamos ver. Cadê o pano? Deixa eu secar meu garfim. Opa, o milho, vamos lá, meus lindos. Primeira coisa aqui, já cata um alicatinho. O que que eu vou fazer, Giovanni? Primeira coisa, pega a perninha do garfo, essa, e joga pra cá, meus queridos. Ó, é meio duro de manusear, mas você vai fazendo com cuidado, ó. Joga ela pra cá, desse jeito. Isso. Jogou uma, agora você vem e joga essa, meus queridos, ó. Desse jeito. Joguei as duas, Giovanni, e agora? Agora, meus lindos. E faz um pequeno birisguizinho na ponta de cada um. Assim, ó. Um birisguizinho aqui e... Opa, cuidado, meus lindos. E um birisguizinho aqui. Cuidado, meus lindos. Tá pronto, Giovanni? Não. Agora você pega esses do meio, joga só um birisguizinho pra cá. E joga só um birisguizinho pra cá. É, agora você pega aí eles, meus lindos, e traz pra trás, desse jeito. Assim, meus queridos, ó. Sem não, hein. Vai dar certo. Tem que deixar eles dois bem alinhadinhos. Aí agora pra você não ficar com um garfão assim, né? Você já pega aqui, dá uma especuliada, meus lindos, e quebra ele aqui. Desse jeito, meus queridos, ó. Será que vai funcionar, meus lindos? Vamos lá ver. Esse adaptador é bom, você pode assistir comendo. Pegou aqui. Ó, como funciona, Giovanni? Você já pega então, meus lindos, coloca o celular. Ah, Giovanni, mas não tá ficando. Por quê? Porque aqui tem a regulagem, ó. Pra regular você puxa um pouquinho pra trás e eu empurra um pouquinho pra frente. Tem até a regulagem. Vai dar a angulação que você quer ver, meus lindos. Empurreu um pouquinho pra trás. E agora, Giovanni? Agora, meus lindos, você tem seu suporte feito com um garfo. Ó, garfo que você pegou da sua avó, meus queridos. Agora você pega outro garfo e volta a comer, meus lindos. Sem preocupação, então. Vai, faz seu suportinho de garfo. Esse é o Giovanni, um cara que tem esse vídeo nas redes sociais, entendeu? Na rede vizinha. Gravando esses vídeos, fazendo gambiarra, velho. Gambiarra. E tem dado certo. As pessoas têm gostado de assistir ele, entendeu? Então é isso. Esse foi mais um react aqui do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Deixem o seu like. Compartilhem os nossos vídeos. Pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis. E aí E aí E aí Obrigado.